Abre a sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo número 1, versículo 17 Diz a Bíblia, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste E disse ela, ache a tua serva a mercê diante de ti, assim a mulher se foi, se foi seu caminho e comeu E o seu semblante já não era triste, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor E voltaram, e chegaram a sua casa, a Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor Amém? Quero falar nessa noite sobre nossa casa Um lugar onde promessas se desenvolvem Onde promessas crescem Onde promessas brotam Onde promessas são geradas Amém? Quantos crêem Que a sua casa é um lugar onde promessas de Deus se cumprem Amém? Meus queridos Nem sempre É fácil Sonhar Algo de Deus Onde nós Vivemos Onde nós moramos Nós temos aqui Talvez Famílias que são Um lugar De bênção Temos aqui talvez Casas que sejam um lugar Onde falar de Jesus é comum Onde o nome de Jesus é comum Na hora do almoço Na hora da janta Na hora do café É comum falar Do que Deus disse Do que Deus falou Do que Deus revelou Talvez Haja casas onde O nome de Jesus É algo cotidiano Isso tem que ser do nosso cotidiano Jesus não pode ser uma palavra rara dentro da minha casa O nome de Jesus tem que ser um nome útil Usado Constantemente Porque Jesus faz parte Da nossa vida Da nossa casa Da nossa família Nem sempre O sonho que eu tenho É compartilhado facilmente Com as pessoas à minha volta Às vezes O propósito que está no meu coração Enfrenta barreiras Enfrenta dificuldades Ana Ela tinha um desejo Eu não quero falar praticamente Vamos dizer Sobre a gravidez de Ana Isso faz parte A história diz isso Mas Não era somente Uma gravidez em jogo Um plano Um propósito de Deus Deus tinha um plano Muito soberano Muito superior À vontade de uma mulher De engravidar Era muito maior Isso Porque Os propósitos de Deus Irmãos Não são pequenos Os propósitos de Deus Sempre envolvem Coisas maiores Sempre envolvem O coletivo Deus não faz algo Só para você ficar feliz Só para você ficar bem E na esfera Particular sua O que Deus fez Está bom demais Eu estou alegre Eu estou alegre E deu Não Isso não existe Não existe como Deus Trabalhar só na vida Sua Só para você ficar feliz Só para você ficar alegre Se o Senhor te encheu do Espírito Santo Tem um propósito Ser testemunha Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins Até os confins da terra Se o Senhor Curou uma enfermidade sua Tem um propósito Você testemunhar Para alguém Que o Deus Que você serve É um Deus Que pode curar Se você tem Uma família Que era bagunçada E Deus consertou Colocou ela no altar E hoje É uma família Abençoada por Deus Você não pode Esconder isso Dentro das quatro paredes Você precisa Testemunhar disso Porque o Senhor É glorificado Naquilo que Ele faz Na nossa vida E Ana, irmãos Ela tinha Propósitos Que envolviam Deus Porque Existem casas Onde promessas morrem São abortadas Recebem alegria aqui E perdem casa Recebem dons aqui E perdem casa Recebem fé aqui E perdem casa Mas também existem casas Que você recebe A promessa aqui E ela vai ser assunto Da mesa Existem casas Em que O que Deus fala É assunto constante No seu lar É o que vocês vão conversar É o que vocês vão discutir É o que vocês vão falar E eu quero dizer a você Que o Espírito Santo Tem falado muito forte Ao meu coração Que 2020 Nesta igreja As coisas vão sair daqui E vão entrar Para dentro da sua casa O que você recebe Aqui vai atingir Sua mesa Vai atingir Sua família Vai atingir Quem mora lá Porque o Espírito Santo Não tem um propósito Só com você Dentro daquela casa O propósito É com toda a família É com toda a nossa casa Queridos Nós precisamos Aprender A trazer As nossas dificuldades Para a casa de Deus O ambiente em que Ana vivia Era um ambiente Segundo a palavra do Senhor Amor é lógico A cultura é diferente Um outro sistema Que nós não vamos entrar em detalhes Mas a gente vai ver Que Ana Ela enfrentava Dificuldades Dentro da sua casa Ela enfrentava Objeções Problemas Estavam Sempre circulando A vida dela Aqueles comentários Desanimadores Comentários Como quem diz Você não vai conseguir Comentários Que entristeciam Que feriam Comentários Que machucavam Comentários Que simplesmente Faziam Ana Viver Sempre algo negativo Só que é coisa linda Quando alguém Recebe uma fé convicta Em Deus Irmãos Aleluia Porque o templo Não é só um lugar Que a gente vai Quando está alegre Às vezes a gente vai Para o templo Trazendo um monte De conflitos Que nós enfrentamos Pastor Hoje eu não estou bem Não vou na igreja Pelo amor de Deus Essa decisão Não é certa Essa decisão Está errada Eu não vou Para o templo Hoje pastor Porque a minha cara Não vai ajudar lá Irmão Não pede Cara emprestada Para vir para o templo Vem com a cara Que você tem Porque eu preciso Ser Na presença de Deus Quem eu sou De fato Eu não posso Arrumar um sorriso Emprestado Para vir para a casa De Deus Porque se você Vier analisar Ana Ela tinha um semblante De uma mulher Derrotada Ela foi para o templo Com a cara Que ela tinha E as influências Do que ela vivia Acabaram Trazendo Sobre o corpo Físico dela Uma demonstração De que ela realmente Não estava bem Quem foi que disse Que aqui é lugar De gente Alegre Não Aqui é lugar De gente Em conflito Também É lugar De gente Em conflito O senhor Quer encontrar Você com a cara Que você está Vivendo Durante a semana Toda As palavras Que entristeceram Você São palavras Que interessam A Deus Os comentários Que tem Desestimulado A sua fé São comentários Que interessam A Deus E este lugar É um lugar De tratar Estas coisas Meus amados Irmãos Ana foi do jeito Que estava Sabe por que razão Porque ela sabia Que templo É lugar Para você Derramar Tem aquele louvor Que diz Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que é formoso Quantos vieram Para se derramar Aqui nessa noite Aleluia Não tenha medo De se derramar Na presença Do Senhor Seu Deus Aleluia E Ana Ela foi Do jeito Em que ela estava Querido Será que é só Ana Que enfrenta Dificuldades Em casa Será que é só Ana Que tem conflitos Em casa Será que é só Ana Que tem problemas Na sua família E eu quero dizer a você Que Ana Não tinha nada Parece que ela não tinha nada Para lutar Em casa Porque ela ia ao templo E voltava Para casa E o problema Continuava Com ela Existe a fase Em que nós vamos Vir E voltar Para casa Com o nosso problema Esse evangelho De é hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Tem gerado um monte De gente frustrada Porque esse é hoje É hoje É hoje E nunca chega Não nem sempre Vai ser hoje Irmãos Às vezes nós estamos Em fase De amadurecimento De crescimento De experiência Estamos pegando Estrutura Como é que uma mulher Que não tivesse Plena certeza De o que Ela estava recebendo Só Deus Poderia dar Ele ia devolver De volta Para Deus Enquanto ela tivesse Uma sombrinha Minúscula De chance De que aquilo Foi fruto Do acaso Ela não teria coragem De entregar Completamente A Deus Às vezes Deus faz se esvair Toda a sua esperança De conquistar Naturalmente Às vezes Deus faz se esvair Toda a esperança De que aquilo Vai acontecer Por sua capacidade Por sua condição E por seu recurso Quando você desiste E diz Não vai ter jeito Aí Deus pega O Eli E diz Vai lá Diga pra ela Que eu tenho um plano Nesse negócio aí Aleluia Eu quero dizer a você Em nome de Jesus Não desista De coisas Que não dão certo Não desista De coisas Simplesmente Porque você Encontrou Dificuldades Para realizar Ana Ela persistiu Persistiu Como? Adorando Persistiu Como? Cultuando Persistiu Como? Servindo ao Senhor Esse ano Vai trazer com ele Desafios E muitos desafios Talvez pessoas Já começaram Este ano Com desafios Hoje ainda Estava conversando Com a irmã Vani Que está Passou Essas viradas De anos De Natal Dentro de hospitais Acompanhando Sua mãe Mas ela teve Condições De mandar mensagens Agradecendo A Deus Mandou mensagem Para mim Dizendo Pastor Obrigado Pelas suas orações Obrigado Pela companhia Obrigado Por estar junto Porque os nossos desafios Não podem roubar A nossa alegria De servir a Deus Irmão Ei Por fora O seu semblante Pode estar bem abatido Mas por dentro Continua tendo Uma pessoa de fibra Que crê no poder Desse Deus Que é capaz De resolver E dar cabo De situações Ana Queridos A angústia Da casa dela Ela levava Para o templo As decepções Da casa Ela levava Para o templo As perseguições Da sua casa Ela levava Para o templo Ela levava Para o templo Em nome de Jesus Vamos encher Estes bancos Aqui De problemas Lançá-los Aos pés Do Senhor A Bíblia diz Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem Cuidado de vós Ele tem cuidado De nós O Senhor Está interessado Queridos Nunca pare De adorar 1 Samuel 1 e 10 11 diz Levantou-se Ana E com a amargura De alma Orou ao Senhor E chorou abundantemente E fez um voto Dizendo Senhor dos exércitos Se benignamente Atentares Para a aflição Da tua serva E de mim Te lembrares E da tua serva Te não esqueceres E lhe deres Um filho varão Ao Senhor O darei Por todos os dias Da minha vida Ou da sua vida E sobre Sua cabeça Não passará na vale Escute bem Irmãos Nós estamos Todos aqui Reunidos Mas todos Aqui tem mesa Todos aqui Tem café da manhã Todos aqui Tem quarto Onde você Vai deitar Tem pessoas Aqui que são Casados Outros São solteiros Todos aqui Tem o seu dia a dia Ana foi pro tempo Tem uma história Dela Uma palavra Maravilhosa Dita por Eli Pra ela Só que ela No outro dia Ela tinha a sua casa Voltar para Os problemas Da sua casa Para as dificuldades Da sua casa Pra enfrentar Seus problemas Só que tem uma coisa Linda irmãos O que aconteceu Com Ana No templo Fez ela voltar Diferente Para a sua casa Aleluia Eu creio Que o que acontece Conosco No templo Faz nós voltarmos Diferente Para a nossa casa Para o nosso trabalho Para o nosso dia a dia Faz nós voltarmos Diferentes Ana Já no templo No local De adoração Quando ela faz Este voto A Deus Você conhece A história Ela recebe Uma promessa De Eli O profeta Eli Ou o sacerdote Eli Chega pra ela E diz Mulher seja feito Conforme deseja O teu coração O profeta Não perguntou Ou o sacerdote Não perguntou O que era Simplesmente Ele entregou Aquilo que Deus Mandou ele entregar Em nome de Jesus Nessa noite Nós temos algo A entregar Nessa primeira noite Dos doze dias De adoração Eu tenho algo Pra entregar Pra sua vida Para o seu coração Pra você homem Pra você mulher Em nome de Jesus O Senhor Deus Está A procura De corações Que estejam Fervorosos E desejos Senhor Eu quero conhecer A tua vontade Pra este ano Na minha vida Ana e queridos Ela foi pra descobrir O propósito de Deus Pra vida dela E ela descobriu Naquele dia Quando ela descobriu E o Senhor entregou Pra ela Esse mistério Dizendo Filha O Senhor fará Conforme deseja O teu coração Primeira coisa Deus conseguiu Naquele momento Mudar A parte psicológica Diana O seu emocional Mudou Radicalmente A fé muda Irmãos O nosso lado Emocional A fé muda As nossas depressões A fé muda Tudo aquilo Que está afligindo A fé É capaz de mudar A palavra de Deus É capaz de mudar Eu falava outro dia Visitando uma família Eu disse Vocês estão precisando Estar no templo Pra ouvir a voz De Deus Porque eles disseram Nós só ouvimos coisa ruim O dia todo Ouvimos coisas ruins Do vizinho Ouvimos coisas ruins De quem mora atrás Ouvimos coisas ruins Da nossa família Eu disse Vocês precisam Ir na casa de Deus Pra ouvir Deus Falar E encher esse coração De palavras proféticas Porque as vezes As palavras Que nós vamos ouvindo Vão nos destruindo Por dentro Ana Estava dentro Deste ambiente Onde A sua vida Estava se esvaindo Com palavras difíceis Palavras complexas Palavras De desestímulo Suas frustrações De casa Não interromperam O seu tempo De oração Na casa do Senhor Suas lutas Não lhe impediram De ir A casa de Deus Ela foi Eu sei que tem pessoas Aqui que tem seus desafios Mas você está aqui hoje Eu glorifico a Deus Porque você enfrentou Tudo e veio ao templo Nessa noite E está aqui Na casa de Deus Queridos Ana Recebe uma promessa Ainda existe Resposta de Deus No templo Ela ia voltar Para o ambiente Da sua casa Para o ambiente Da sua família Para os seus desafios Só que a promessa Que ela recebeu No templo Ia se desenvolver Lá na casa dela Foi lá na casa De Ana Irmãos Que ela engravidou Foi lá na casa dela Que o ambiente Começou a mudar Porque o seu semblante Mudou dentro de casa Seu aspecto físico Começou a mudar Dentro de casa E não tinha como Aquele ambiente Não ser transformado Pela alegria de Ana Pelas convicções Que encheram O coração Desta mulher Aquele ambiente Foi se transformando Porque a promessa Que ela estava carregando Era uma promessa Que ia mudar O ambiente daquela casa Ia surgir algo novo Ali Estava algo surgindo Iria aparecer Alguma coisa Naquela casa Que só Deus Poderia fazer Vai aparecer algo Na sua casa Que só Deus Pode fazer Não vai ter explicação Para o que vai surgir Na sua casa Neste ano De 2020 Meus queridos irmãos Isto começa hoje Neste dia De abertura Desse trabalho Existe uma palavra Profética Para a sua vida Queridos Levantando-se De madrugada E adorando Perante o Senhor E voltaram E chegaram A sua casa Em Ramar Diz a Bíblia Eles chegaram Em casa Chegaram em casa Com uma promessa Chegaram em casa Com uma convicção Chegaram em casa Com uma palavra Profética Chegaram em casa Com uma esperança Em nome de Jesus Você não vai chegar Da sua casa Hoje Como você veio Para cá Aleluia Oh glória Deus Eu preciso que você Carregue Para dentro Daquela casa A bagagem Que Deus Está te dando Aqui Eu preciso que você Carregue Para dentro Do ambiente Da sua família A bagagem Que o Espírito Santo Está te entregando Aqui Ninguém vai morrer Dentro daquela casa Promessas de Deus Não vão ser Abortadas Dentro daquela casa Porque o Espírito Santo Nessa noite Ele tem uma palavra Profética Para a sua vida Aquele ambiente Vai ser ambiente Onde promessa De Deus Vai desenvolver Onde promessa De Deus Queridos Vai ter oportunidade De crescer Aleluia Ana Foi para casa Só Com uma promessa Sua promessa Precisava De um ambiente Sua promessa A promessa Que Deus deu a ela Precisava de um ambiente Para se desenvolver E o ambiente Da casa de Ana Era hostil Era complicado Mas em nome de Jesus Nessa noite O Espírito Santo Vai te mandar Para casa Para mudar Aquele ambiente Que você tem vivido lá Pastor A minha casa É uma benção Glória a Deus Por isso Se ela é uma benção Vai ficar melhor Do que é Agora Se você vive Num ambiente Onde realmente As dificuldades existem Onde existem Problemas lá Que você sabe Que Deus Precisa intervir Que você sabe Que a ação De Deus É necessária Dentro daquela casa Você está vivendo Talvez uma insegurança Está vivendo Dias difíceis Complexos Porque você não tem Conquistado Coisas Que dizem respeito A sua casa Em nome de Jesus A abertura Desse trabalho E esses doze dias Serão doze dias De adoração Envolvendo a minha casa Envolvendo a minha família Envolvendo o meu lar Eu quero dizer Queridos irmãos Que nós estamos Há trinta anos Casados Eu e minha esposa Vai fazer trinta anos Em julho do ano que vem Julho do ano que vem Trinta anos Mas nós estamos Desse ano 2020 Trinta anos Vai fazer Mas na minha casa Tem Palavra profética De trinta anos atrás Que eu estou guardando Ninguém rouba ela Existe promessas De dez anos De quinze anos De cinco anos Promessas Que eu estou carregando Comigo Porque no meu ambiente Eu não deixo Promessas morrerem No nosso ambiente As promessas Não morrem Porque eu alimento As promessas Que Deus fez Para a minha esposa Ela alimenta As promessas Que Deus fez Para mim E nós alimentamos As promessas Que Deus fez Para a nossa filha E o meu filho Está lá nos Estados Unidos De vez em quando Eu lembro Ele filho Deus tem promessas Na sua vida Que não vão cair Por terra Porque o Deus Que nós servimos É um Deus fiel Poderoso E verdadeiro Em nome de Jesus Você não vai desistir De promessas Que Deus te fez Que Deus fez Para a sua casa Porque a sua casa É alvo De projetos E planos De Deus Que não vão morrer Não vão desfalecer Ana Ana Simplesmente Vai para casa Com seu esposo Com seu esposo Com o cana E quando ela chega Na sua casa Primeira coisa Que ela e seu esposo Fizeram Foi Ir para aquilo Que Deus havia prometido Deus prometeu Eu vou ter um filho Diz a Bíblia Que ele coabitou Com ela Não era normal Aquele dia Porque ele sabia Que ele não gerava Filhos Que ela não gerava Filhos Mas naquele dia Eles estavam debaixo De uma palavra profética Eu não sei quais áreas Da sua vida Você já tentou Por sua força E ânimo E vontade própria Mas eu quero que você Saia daqui hoje Debaixo De palavra profética Para fazer aquilo Que você já tentou Tantas vezes E não conseguiu Aquilo que você Estava desistindo O Espírito Santo Manda te dizer Nessa noite Ei Em nome de Jesus Você não vai desistir Porque Deus Está te colocando Debaixo De palavra profética Nessa noite Coisas que você Estava pensando Que não faziam mais Parte da tua história Vão fazer parte Da sua história Sim Senhor Porque o Espírito Santo De Deus Nessa noite Ele dá abertura Desse trabalho Trazendo ao nosso coração Uma coisa Um ambiente Que você vive E vai ser mudado Por promessas Que Deus tem Na tua vida E na vida Da tua família Em nome de Jesus Você não vai ficar Sozinho Com as promessas De Deus Mais pessoas Vão desfrutar Delas Mais pessoas Serão abençoadas Por ela Sua promessa Irá mudar A história Da sua casa Diz o Senhor Para você Nessa noite Em nome de Jesus Aleluia E eu quero dizer A você querido É só uma palavra Pastor Sim irmãos Aqui é ambiente Para palavras Aqui é ambiente Onde nós recebemos A palavra Que vem ao coração Resultado De exame Se vê no médico Não aqui Aqui você só recebe A palavra Resultado de cura Você vê no médico No outro dia Aqui você só recebe A palavra Pastor Se é gravidez Não engravido Resultado Só se vê depois Aqui só se recebe A palavra Pastor O Senhor não conhece A minha casa Não sabe como é Que é Irmão Aqui é lugar De receber a palavra Transformar o ambiente É coisa Para Deus É Ele Que te acompanha Para o ambiente Em que você vive E começa a mudar A história Em teu redor Eu quero Nessa noite Orar Eu quero orar Por pessoas Que estão neste lugar Que crê Eu vou sair Este ano De 2020 Vai ser um ano De virar as coisas Pelo lado do avesso Vai ser um ano De colocar a mão Em coisas Que estavam Abandonadas Esquecidas Que não tinha mais Condições de realizar Vai ser ano Em que Vão ressuscitar Sonhos Dentro daquela casa Esperança Vão ser ressuscitadas Alegria Vão ser ressuscitada Em nome de Jesus O Senhor O Senhor quer que você Saia daqui hoje Deus quer que você Saia daqui hoje Com o seu semblante Mudado Eu quero que você Fique de pé agora Porque eu quero orar Em nome de Jesus Eu quero orar Por você Que está nesta reunião Por você Que crê Que a sua casa Não vai ser a mesma Por você Que crê Que a promessa Que você vai levar Hoje desta reunião Como Ana levou Vai começar A mudar aquele ambiente De esterilidade Aquele ambiente Onde as coisas Não crescem Não se desenvolvem O Espírito Santo Quer entregar Na sua mão Um ano diferente A partir da sua casa Eu quero chamar Você que está Nesta reunião Nesta noite Que quer levar Para a sua casa O que você está Recebendo Nesta noite A palavra Que o Espírito Santo Está entregando Ao seu coração Você quer levar Para a sua casa Lá não vai ser lugar Onde as coisas Murcham Onde as coisas Morrem Mas lá vai ser O lugar Onde as coisas Se desenvolvem Crescem Onde as coisas Realmente prosperam Onde as coisas Dão certo Onde funciona Sai do seu lugar Agora irmão Em nome de Jesus Porque eu quero orar Por você Eu quero orar Por sua família Eu quero orar Por o ambiente Onde você vive O ambiente Onde você vive Vai ser mudado Pela fé E pela bagagem espiritual Que você vai carregar Daqui para a sua casa Em nome de Jesus Pastor Eu quero que minha casa Seja um ambiente de cura Eu quero que minha casa Seja um ambiente de milagre Eu quero que a minha casa Seja um ambiente Onde o que eu recebo Aqui não morre lá Ei Alegria que você recebe Aqui Você não vai perder Em casa Você vai levar Para a mesa Promessa Promessa que você recebe Aqui Você vai levar Para a sua mesa Para o seu quarto Para a sua sala Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia O Deus de aliança O Deus de promessa Ele está Ele está neste lugar Eu sinto o Espírito Santo Movendo corações Aqui Dizendo Para você Ei Eu vou começar mudando você Depois eu mudo O teu ambiente Eu vou começar mudando Tua perspectiva Tua esperança Teus sentimentos Depois tu influencia A tua casa Em nome de Jesus Deixa a palavra de Deus Mexer com teu coração Com teu interior Com a tua vida Deixa a palavra de Deus Mudar teu semblante Porque as vezes Nós ouvimos Deus falar Ouvimos a palavra Do Senhor Mas o que muda Em meu coração O que muda No meu sentimento Nesta noite O Espírito Santo Quer fazer você Sair daqui De cabeça erguida Leva para tua casa A tua promessa Para que ela se desenvolva Naquele ambiente Em nome de Jesus Era visível Dentro de pouco tempo Na vida de Ana Que aquele culto Mudou a vida dela Era visível Na vida de Ana Que aquele culto Que ela foi Mudou completamente A vida de Ana E a casa dela Nunca mais seria a mesma Samuel estava crescendo lá Samuel foi gerado lá Eu não sei como é Que é o nome Da tua bênção Eu não sei como é Que é o nome Da tua promessa Eu não sei como é Que é o nome Do que você está esperando Mas pode pôr nome Irmão Porque começa a ser gerado Nesta noite Por palavra profética Começa a ser gerado A paz que você espera Na sua casa Começa a ser gerada A união que você espera Na sua família Começa a ser gerada A salvação Que você espera Para seus filhos Começa a ser gerada A união Do seu casamento Começa a ser gerada Hoje A restauração Do teu matrimônio Começa a ser gerada Hoje Em nome de Jesus Algo está sendo gerado E recebe nome O rabacalava xandaraia Eu sei que nós O Espírito Santo Já posso O rabacalava xandaraia Vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito que eu não vou não tragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Eu sei que eu estou só E já posso crer Que amanhã Vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito que eu não vou não tragar É o Espírito de Deus Só porque estás comigo Eu posso clamar Nós abençoamos mares Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Eu acredito que eu não vou não tragar Eu acredito que eu não vou não tragar Eu acredito que eu não vou não tragar Espírito de Deus Só porque estás comigo Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar Legenda por Sônia Ruberti